Olá, sejam todos bem-vindos ao Bande Entrevista. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência a nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso da substância psicoativa. Também é considerado a maior causa evitável, isolada, de adoecimento e mortes precoces no mundo. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Dessas, 7 milhões de mortes resultam do uso direto do cigarro e cerca de 1 milhão e 200 mil são de fumantes passivos. A OMS afirma ainda que cerca de 80% dos mais de 1 milhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda, onde as doenças e mortes relacionadas ao tabaco são maiores. Além de vários tipos de câncer, o tabagismo contribui para enfermidades como tuberculose, infecções respiratórias, úlceras gástricas, impotência sexual e infertilidade, entre outras. No Brasil, em média, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência da nicotina. Sobre esses problemas, a gente conversa agora com o oncologista, doutor Márcio Almeida. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Os números são assustadores, né? Exato, Renata. Obrigado pelo convite de a gente poder discutir esse assunto tão importante. A gente vê que o tabagismo é uma doença muito prevalente, né? A gente vê que é uma doença que tem atingido qualquer nível social, com muita agressividade e a dependência que causa o tabagismo é muito grande. As pessoas começam a fumar, não conseguem parar de fumar, é muito difícil conseguir cessar o tabagismo e está associada a múltiplas doenças, claramente as doenças que você mencionou, entre elas o câncer, né? O câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de bexiga, vários tipos de câncer estão muito ligados ao consumo do cigarro. E essa preocupação que a gente tem como sociedade discutir esse assunto para ajudar as pessoas a parar de fumar e entender os riscos que elas estão correndo. Com certeza. O ideal é evitar o primeiro contato? Com certeza. A questão das campanhas educacionais contra o tabagismo são a melhor forma de evitar essa experiência, de experimentar o cigarro e aí começar a fumar. E foi muito comum década de 80, 90, que a gente teve muito acesso a propagandas do tabagismo e as que tinham propagandas na televisão, programas infantis, esportes, né? Que era uma coisa... A gente pensa hoje, você fala assim, como, né? Hoje em dia a gente sente totalmente absurdo, mas esportes, futebol, Fórmula 1 tinha propagandas constantes e presentes relacionadas à qualidade de vida, juventude, sucesso, né? Isso era muito comum no décimo de 80, 90 e a partir do governo ter mudado, proibido a campanha de propaganda do tabagismo, a população realmente diminuiu o cigarro, ou seja, a criança perdeu aquela vontade, aquele interesse, aquela curiosidade de fumar, e a gente teve resultados muito bons na diminuição do tabagismo na população brasileira de forma geral. Inclusive acarretando com diminuição de incidência em algum tipo de câncer, como câncer de pulmão, que da década de 80 e 90 pra cá tem caído a incidência desse tipo de câncer, apesar de ser ainda a segunda causa de câncer do Brasil, né? O câncer de pulmão, o primeiro no mundo e uma grande mortalidade também sendo a primeira causa de mortalidade também dos cânceres no Brasil. E a gente pode associar o câncer de pulmão, fazer uma associação direta com o uso do cigarro, do tabagismo? Sem dúvida, então de 85 a 90% dos cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo. Então daí a gente vê a importância da cessação do tabagismo, ou de pelo menos não começar o tabagismo, que é o mais importante. Então as campanhas educacionais, preventivas contra o tabagismo é uma das formas mais eficientes de diminuir a incidência desse tipo de câncer. A gente sabe que pode ter outros motivos também, mas o câncer de pulmão está altamente relacionado com o tabagismo. Então você pega ali a década de 60, a gente nem era nascida ainda, mas pega ali o cinema, onde o tabagismo entrou com um marketing muito grande, praticamente todos os atores e atrizes entravam em cena fumando com aquele falso glamour, né? E aí as pessoas associaram então o ato de fumar com o glamour e aí isso continuou durante várias décadas, até como você falou ali, a década de 80 começou-se uma campanha especialmente no Brasil, década de 90, eu lembro que há que se dar um mérito muito grande, é o próprio ministro da saúde Serra, o José Serra, onde ele entrou com uma campanha muito grande contra o tabagismo, foi ali que se eu não me engano começou no próprio cigarro aquelas imagens, né? Exato. Da impotência sexual, do câncer, enfim. As consequências do tabagismo, né? As consequências do tabagismo. As consequências do tabagismo. Lesões ulceradas na perna, trombose. A própria proibição de propagandas de comerciais. Distúrbios fetais, então tudo isso já ajudou a população a começar a ter consciência do risco que o cigarro causava. E aí agora durante a pandemia, infelizmente aumentou o consumo de cigarro. Infelizmente. Esse período da pandemia que tá todo mundo mais dentro de casa, com os níveis de ansiedade lá em cima, né? Que tá todo mundo ansioso com a questão da vida que a gente tem mudado com a pandemia, isolamento social, perda de emprego, tudo isso aumentou muito a ansiedade do brasileiro, do mundo todo também, e tem aumentado consideravelmente a incidência do tabagismo. Quem já fumava aumentou muito o número de cigarros que fumam por dia e quem tá exposto, a gente vê as pessoas que estão em casa das crianças, jovens, que antigamente não tinha essa exposição dentro de casa, começaram a ver a pessoa fumando e pode ser uma forma de desencadear também esse interesse na própria juventude, crianças, o interesse de fumar mais tarde. Então a gente vê a importância de discutir esse assunto agora pra reestimular as campanhas preventivas contra o tabagismo. Sim, então duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro você tem os fumantes passivos. Que é outra causa gravíssima de causas de toxicidade ao tabagismo, então causa também câncer de pulmão, as doenças inflamatórias, todas que o tabagismo direto causa, o tabagismo passivo também causa, de forma tão comum e tão infrequente quanto. E segundo que o governo deu uma relaxada com relação a essas campanhas de prevenção e de conscientização também das pessoas. Exatamente, a gente vê que a campanha contra o tabagismo tem diminuído, então a gente, como sociedade médica, o grupo de oncologia, os médicos de forma geral, tem que apoiar essa situação de campanhas preventivas contra o tabagismo. Você é a favor de campanhas que mostram a realidade, ou seja, de pessoas, porque você, vou chamar de você, então, você que convive diariamente com essas pessoas, a gente sabe que, obviamente, a ciência avançou e muito, e hoje em dia, você ter câncer não é sinônimo de que você vai morrer, graças a Deus, mas principalmente um câncer de pulmão, onde pulmão é, enfim, é onde a gente tem o nosso ar, né, a nossa vida ali, onde você, onde é afetado na sua capacidade de respirar, então, acredito que deve ser algo muito, muito cruel. Então, assim, campanhas onde mostram ali a realidade de pessoas tendo essa capacidade afetada e, de repente, você mostrar essa realidade para as pessoas que não têm consciência do que é ter um câncer de pulmão, talvez essas campanhas mais realistas possam surtir efeito? A gente considera que essas campanhas realistas são muito importantes, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de chocar, que a gente sabe que tem que chocar um pouco, mas não pode assustar demais, a gente tem que ter uma elegância na hora de postar isso, mas a gente vê que é uma campanha eficiente, né, tem que ser colocado, tem que ser discutido, acho que é tão importante quanto chocar com as imagens, que às vezes é agressivo e pode constranger muita gente, a gente tem que respeitar isso também na medida do possível, mas você também não pode fingir que não existe. Então, a forma mais importante de educar é a discussão. Então, quando a gente tem essa oportunidade de discutir aqui, discutir nas escolas, discutir nas famílias, a importância do tabagismo como causa de morte, causa de sofrimento mais importante, é a forma de você lembrar que você tem que evitar o tabagismo. Então, lembrar que hoje em dia o tabagismo, o cigarro normal, o cachimbo, o charuto, que as pessoas fumavam muito na década de 80, 90, tem fumado hoje em dia de novo, o charuto também voltou na moda, um pouco de glamour, as pessoas têm tido mais acesso a charuto, esse tipo de coisa, mas também tem outro tipo de tabagismo que está muito em alta, especialmente na juventude, tipo o narguilê. O narguilê é aquele tipo de cigarro que coloca um grupo de jovens fumando, que além do sabor, que tem saborizado, que tem um aromatizado e toma em grupo, até em relação ao covid, se aumenta o contato social ali também, que é outro fator de risco, mas em relação ao tabagismo, aquilo lá tem que causar ali, o contato com as substâncias tóxicas do tabaco é muito alto e aquilo aumenta, além do câncer de mão aumenta de forma considerável o câncer de boca, língua, palato, então toda essa região da boca, ela aumenta a incidência de câncer também nessa região, que é um câncer muito agressivo, é um câncer que tem uma relação, o tratamento cirúrgico é muito mórbido, a gente sempre fala que qualquer cirurgia na barriga, no braço, um cortezinho pequeno que você tem que manter uma distância, 5 centímetros, você perde lá, perde mais com cicatriz, agora se você tiver uma lesão na língua ou na boca ou no rosto, que você tem que tirar 5 centímetros, você tira um terço do rosto, então a sequela é física, é visível, uma sequela funcional muito grande, quando tem uma perda de língua, de palato, é muito grande, além de ser uma coisa muito sofrida, né, o tratamento é difícil quando é quimioterapia, radioterapia, tem efeitos colaterais, pode perder o paladar, a boca fica seca, então a gente tem que discutir o que causa o cigarro, o que causa o tabagismo, o que causa o narguilê, que são fatores gravíssimos para uma doença muito grande. E que se você diminuir ou evitar esse dificuldade, você diminui muito a incidência desses cânceres. Doutor, nós falávamos aqui, né, sobre os prejuízos que o tabagismo, o cigarro, aí o senhor falou do narguilê, vamos falar também sobre o cigarro eletrônico, causam para o organismo da pessoa. Eu nunca fumei, isso não me faz melhor do que ninguém em absoluto, não sou exemplo para ninguém, mas acredito que deva ser um vício muito difícil da pessoa de se livrar disso. Exatamente. O senhor, como médico, deve se deparar com várias pessoas que queiram se livrar desse vício, quais as dicas, quais as recomendações, o que a gente pode falar para a pessoa que está em casa, nos vendo, e que tenha plena consciência de todos os malefícios que o cigarro traz para ela, o que a gente pode falar para essas pessoas? Bom, realmente, o tabagismo é uma doença, inclusive pela OMS, como uma doença de caráter até psiquiátrico, né, tem a questão mental que está envolvida, tem aquela compulsão, aquele desejo de fumar, que a pessoa não consegue parar. Então a gente vê que o paciente que quer fumar ou que fuma, você tira o cigarro dele, e um dia ele está ansioso, nervoso, agressivo, então realmente é uma doença que altera a psique da pessoa. Então quando ele quer parar de fumar, é a primeira coisa, ele tem que querer parar de fumar. O paciente que não quer parar de fumar, você obriga a parar de fumar, é uma coisa muito mais difícil. Então a professora que quer parar de fumar, a primeira coisa é parabéns para ela, que ela tem essa vontade. Só que além da vontade para começar e ter sucesso na parar, se livrar no cigarro, parar o tabagismo, algumas medidas. Primeiro, se possível, procurar um acompanhamento de um programa de cessação de tabagismo, procurar um psiquiatra, um psicólogo, para ter um acompanhamento conjunto com um grupo multidisciplinar para ajudar a parar o tabagismo. É a primeira coisa que quem pode tem que fazer. Inclusive, no próprio sistema público de saúde aqui em Brasília, a gente tem um programa de cessação do tabagismo muito eficiente. Tem que procurar os postos de saúde para ter essas informações com psiquiatra, psicólogo, medicação, que auxilia nessa compulsão contra o tabagismo. Diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade, a pessoa fica mais tranquila para conseguir lidar com a situação. Então, além dessa medida médica, multiprofissional, do psiquiatra, psicólogo, ter esse padrão para ajudar, as pessoas podem conseguir parar sozinha também. Mas para conseguir parar sozinha, a primeira forma é parar de fumar, é querer parar de fumar e decidir um dia. Você tem que decidir, o ideal é que a pessoa decida um dia, combine até com seus familiares para ter um apoio em casa nisso aí. Para você falar, a partir da segunda-feira eu paro de fumar e realmente nesse dia você tirar o cigarro, tirar do seu meio, tirar da proximidade sua e tentar. Isso é a primeira coisa, tentar é o mais importante. Você tentando, colocando a família como suporte, evitando gatilhos como, por exemplo, café que causa vontade de fumar, alguma atividade que lembra o tabagismo, que associa o cigarro. É muito importante tentar evitar a situação. E tão importante quanto é respeitar o paciente que está tentando parar de fumar. Então, assim, quem para de fumar é aquela pessoa que tenta várias vezes. Tem muitas pessoas que conseguem parar na primeira vez, a gente dá os parabéns para ela, que é muito difícil, mas existem pessoas. Mas a pessoa que não conseguiu parar na primeira, na segunda, na quinta vez, você tem que respeitar e apoiar essa pessoa que ela tente. Às vezes ela não consegue na quinta, ela consegue na sexta, na décima. Então, tentar parar de fumar é a melhor forma de parar de fumar. É você focar na ideia que você tem que parar e assumir como uma questão de saúde a sensação do tabagismo. Isso melhora a qualidade de vida da pessoa. É muito importante isso que você está dizendo, porque tem pessoas que falam assim, Ah, mas eu já tentei dez vezes. Não importa, tente a décima primeira, quem sabe na décima quinta você consegue. Exatamente. Porque a vida é assim, né? Exatamente. A gente cai quantas vezes em vários aspectos na nossa vida? E tem que tentar levantar. E a gente levanta e segue adiante, né? Exatamente. E é assim mesmo, a vida é feita de tentativas. O tabagismo, a gente vê isso claramente. Quem tentou algumas vezes, quem tenta consegue, mas a pessoa tem que tentar. Sim. Quem não tenta e fala que já não tem jeito de parar de fumar, eu não dou conta, eu não vou parar. Essa não vai parar nunca. Isso é muito ruim, porque a gente vê que quando a pessoa para de fumar, ela melhora a qualidade de vida. Ela melhora o paladar dos alimentos, o sabor do alimento volta, os cheiros melhoram, né? Ela tem mais disposição, mas sente melhor as coisas, né? Então a gente sabe que é uma medida muito boa, muito bom para ela, para a saúde dela. Depois de dez anos, muitas alterações pulmonares diminuem, a gente não consegue diminuir todas. Era isso que eu ia te perguntar. Ou seja, uma vez que o pulmão ali ficou prejudicado, é possível que esse pulmão, ele se refaça? Uma parte sim, nem tudo. Tem sequelas que às vezes são definitivas. Mas você diminui muitas lesões inflamatórias que o tabagismo constante causava, ela pode diminuir e regredir um pouco. Então o que você para, pelo menos para de progredir e pode dar uma melhorada. Então você tem um benefício imediato da sensação de tabagismo. E é lógico, para parar, por isso que a gente fala, como a pessoa que fuma, às vezes é muito ansiosa, ela para de fumar e usa outro mecanismo. Então às vezes come muito e começa a engordar. Por isso que é importante ter um acompanhamento psicológico várias vezes e até, às vezes, com medicação, com psiquiatra, para controlar a ansiedade e fazer uma transição saudável. Porque a pessoa às vezes para de fumar, engorda muito e aí, poxa, vou voltar de fumar para parar de engordar. Então vira um ciclo vicioso, né? Você tem o tabagismo, a obesidade, que um complica o outro. E acaba que a pessoa fica obesa e fumando, que é mais grave ainda, né? Pois é. E assim, como tudo na vida, cada um vai encontrar o seu caminho. Não existem soluções mágicas, né? Exatamente. Mas, por exemplo, eu já ouvi também de especialistas, né? O senhor mesmo falou, ah, é importante definir uma data. Ou então já tem especialista que fala, ah, tenta adiar o primeiro cigarro do dia. Exato. Ou então assim, se você fuma, sei lá, 10 cigarros por dia, comece a fumar 5 cigarros por dia. E vai diminuindo gradativamente. Então cada um vai encontrar o seu mecanismo, né? Exatamente. O importante, como o senhor falou, é não desistir de você. Exatamente. É tentar, né? Essa é a mensagem, não desistir de você mesmo, né? Que parar o cigarro é uma tentativa de salvar você mesmo, melhora a sua qualidade de vida. E além da sua vida, dos familiares também. Aqueles tabagistas passivos sofrem de forma quase igual na intensidade daquele cigarro, daquela fumaça contra aquelas pessoas. E o senhor falou que a Secretaria de Saúde tem um programa que auxilia? O Esporte de Saúde tem programas muito bons, com acesso à medicação, psicólogo, psicoterapeuta, até terapia ocupacional para melhorar esses pacientes que têm esse vício do cigarro. Doutor, queria falar um pouco sobre as doenças causadas pelo tabagismo. O senhor falou muito aí, que me chamou a atenção, que o câncer de pulmão é o maior câncer... É o segundo câncer mais comum no Brasil. No Brasil e o primeiro no mundo. E a principal causa é o tabagismo. E a principal causa é o tabagismo. O tabagismo, né? É o principal causa de câncer pulmão e de vários outros tipos de câncer também. Então, câncer de pulmão, de bexiga, muito comum, pâncreas, que é um câncer muito agressivo, câncer coloretal, câncer de mama, algumas leucemias. Então, o câncer, o tabagismo, de forma geral, é um dos principais causadores de câncer, característicamente, né? A gente sabe isso muito bem e é por isso que todo oncologista que você conversar em algum momento, ele vai falar contra o tabagismo. Porque é uma causa muito importante em vários tipos de câncer. Intoxica o organismo. Então, o organismo, todas as células vão sofrer algum tipo de lesão, porque são milhares de toxinas que você absorve quando você fuma um cigarro, não é só a nicotina, porque a nicotina é o que vicia, é o que dá o prazer. Mas aquela nicotinazinha que está lá na fumaça, no cigarro, no charuto, no arguilê, no cigarro eletrônico, ela vem junto com outras coisas e vem com muitas toxinas que são lesivas para a célula. Então, atrapalha a multiplicação celular e essa multiplicação celular irregular que causa multiplicações aleatórias e agressivas e invasivas que é o câncer. Então, a gente sabe que isso causa diversos tipos de câncer, outras doenças inflamatórias, úlceras nas pernas que não melhoram, trombose, então doença arterial, vários tipos de doenças muito agressivas que pioram muito a qualidade de vida de todo mundo quando a gente associa ao tabagismo. Queria falar aqui rapidamente, depois a gente fala um pouco sobre os tratamentos que são importantes, reforçar um pouco essa questão do narguilê e do cigarro eletrônico, que a juventude está usando muito e muitas pessoas acham que são inofensivos e não são. Exato. O narguilê tem uma pegada muito jovem, aquela coisa aromatizada, com sabor, que a pessoa fuma em grupo, num barzinho, em casa, tem os aparelhos, só que aquilo lá ele tem o tabaco de forma muito importante, é absorvido de uma forma mais, assim, centenas de vezes mais potente que um cigarro e com uma toxicidade oral na boca, na língua muito grande. Então, câncer de boca, que a gente fala de cabeça e pescoço, que a gente fala de câncer de boca, língua, gingiva, palato, úvula, essas regiões, todas a boca são muito atacadas e afetadas, então aumenta de forma muito agressiva o câncer nessa região. Então, a gente sabe da gravidade disso, na população jovem isso está sendo muito prevalente, é uma preocupação pública, de saúde pública e não somente isso, tem a questão do cigarro eletrônico, que é outra mania do jovem, apesar da ANS não permitir cigarro, dispositivos eletrônicos de tabagismo, é uma lei federal, é proibido, só que apesar de proibido, já é uma epidemia, a gente vê muita gente usando, usando regularmente, com sabores também e apesar de ser uma coisa muito nova ainda, que a gente sabe que não dá para a gente avaliar ainda o risco de câncer, por mais que a gente acredite que tenha, mas a gente está vendo reações inflamatórias muito precoces nos pacientes que usam. Então, tem muitos relatos, muitos estudos, muitos relatos de pacientes que tiveram uma fibrose pulmonar, ou seja, o pulmão todo fica fibrosado, endurecido, não consegue respirar, com pouco uso desse cigarro eletrônico. Então, a gente vê uma doença que causa, uma substância que causa fibrose tão rápido também vai causar câncer. Nossa! Então, é questão de tempo, a gente tem uma população muito sofrida aí na frente. Que loucura! Vamos falar sobre os tratamentos dos cânceres, esses tipos de câncer? É. A gente, como oncologista, a gente vê que o câncer, de forma geral, que é causado principalmente pelo cigarro, e vários tipos de câncer causados pelo cigarro, o tratamento também revolucionou muito essa parte. A gente tem, desde os últimos 10 anos, foi uma época muito profícua em novos tratamentos. A gente tinha antigamente só a quimioterapia tradicional, aquela quimioterapia que não tinha remédio para enjoo, cair o cabelo, náuseas, vômitos. E hoje em dia a gente tem tratamentos muito específicos, né? Terapias altas, medicamentos que tratam especificamente uma molécula do câncer que trata de forma mais eficiente, né? Então, no câncer de pulmão a gente vê uma revolução muito grande nisso, pacientes que tinham uma sobrevida de 6 meses a 1 ano. Hoje em dia a gente vê casos de pacientes vivendo 5, 7 anos, 10 anos, com tratamentos específicos, que são as terapias altas. Outra terapia que a gente tem um acesso muito bom na parte de oncologia são as imunoterapias, que são substâncias que estimulam o próprio organismo a atuar contra as células malignas, ou seja, estimula o seu sistema imune a atuar contra o câncer. E esses tratamentos mais modernos que a gente tem tido acesso nesses últimos anos têm sido muito eficazes também. O paciente tem uma qualidade de vida no tratamento, é lógico que ainda tem alguns efeitos colaterais, mas muito inferiores aos tratamentos mais antigos, né? E com muita eficácia, o paciente tem controlado muito bem e a gente vê isso uma forma de avanço nos tratamentos de câncer. A gente sempre falou, os avanços no tratamento de câncer têm melhorado a qualidade de vida, a gente sabe que o câncer tem caminhado para uma doença crônica, ou seja, os pacientes às vezes, você tratava aquela quimioterapia, o cara quase morria, vivia mais 2, 3 meses e morria. Hoje em dia você tem um tratamento com câncer que você faz às vezes por anos, mas o paciente consegue viver, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue viajar, se divestir com a família, tem um momento ainda especial com a família que é um avanço que às vezes a gente fala pouco tempo que ganha, mas esse pouco tempo você viveu com sua filha, casou sua filha, viu seu filho formando, nasceu seu neto, então são momentos que a oncologia hoje pode proporcionar e tem aumentado cada vez mais. Mas só por isso a gente sempre fala, por mais que a gente tenha tido esses avanços, a gente pede todo dia, pare o tabagismo. Parem de fumar, porque o cigarro é uma doença que a gente vê que causa doenças mais graves ainda. Então o cigarro é um veneno, a gente pede todos os dias que todos parem de fumar. É muito importante isso. Por mais que seja prazeroso, né doutor, não compensa? Não compensa. A gente vê no nosso consultório aquele paciente com falta de ar, com aquela doença que comprime, que causa um sofrimento real. E a gente lembra que foi uma coisa boba, um hábito que a gente muitas vezes adquire, nem tem o prazer mais de tomar, mas o ruim que quando tira sente aquela dependência. Então é um veneno que você está colocando em você mesmo cada dia um pouquinho mais. É importantíssima a sensação dessa doença. E a gente tem uma força dentro da gente que a gente nem se dá conta muitas vezes, né? Exatamente. Quando a gente quer algo, a gente consegue, né? E a gente vê isso muito, né? Aquela pessoa que quer parar de fumar, ela consegue parar de fumar, ela tem que querer. O objetivo é querer o que você quer, parar de fumar. Parar de fumar é uma vontade pessoal. E só você que tem esse problema de tabagismo que consegue parar isso. E ela vai encontrar uma força dentro dela que muitas vezes ela nem sabia que existia. Nem sabia. E é uma sensação ainda de sucesso. É essa pessoa que consegue, se sente mais bem sucedida. E aquela que não consegue não é para ela se sentir mal sucedida. É para ela tentar de novo. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Renata. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. E parem de fumar. Maravilha. Obrigada. E o Boa de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana. Te vejo sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.